Assim como todo jogo, Rocket League tem suas regras, algumas delas muito importantes para você que quer evoluir aqui nesse jogo. E sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strove e hoje vou mostrar para vocês as principais regras que devem ser seguidas aqui no Rocket League. A primeira regra não poderia ser outra, regra número 1. Ao entrar na regra número 1, jamais saia dela. Saia da regra número 1 ocasionará na derrota instantânea do seu time. Nunca, jamais, em hipótese alguma quebre essa regra. A regra número 1 acontece quando dois players ficam se beijando e não param mais. Então, ficou nessa posição seu teammate que lute. Segunda regra, não rushar da backboard. O que eu quero dizer com isso, rapaziada? Situações em que você está na backboard, parede acima do seu gol, não rush em um adversário que está fazendo um hard dribble, um reset, etc. Espere o momento certo para ir na bola. A partir do momento que você está na backboard, a vantagem é sua. O oponente que tem que se preocupar com você e não você com ele. Espere o tempo que for necessário para que aí sim você dê um block. Se você sair cedo demais, fica muito fácil do oponente tirar de você. Então, se você sair muito cedo, ele consegue passar por cima, fazer um reset, conseguir um dunk e tudo mais. Então, você abre mais, dá mais possibilidade de plays para o oponente. Se você espera, é o momento certo de rushar e você encurta a distância entre você e ele, ele fica muito mais limitado. Terceira regra, esquerda sempre vai no kickoff. Há muito tempo não existia um padrão de quem iria no kickoff. E era se combinar no momento do kickoff mesmo. Mas, às vezes, acontecia demais de um double commit logo no começo. Então, para evitar esse problema, foi instaurado primeiramente na gringa que quem estiver na esquerda sempre vai no kickoff. E depois esse método ficou popular e se instaurou aqui na Sun também. Então, é importante lembrar, quem estiver no lado esquerdo do campo e mais perto da bola, vai na bola. Quarta regra, forçar sendo o primeiro. O que significa forçar sendo o primeiro? Quando escutar essa frase, significa que o primeiro da rotação, ou então o que estiver mais perto da bola, deve forçar o oponente a fazer um movimento e entregar a bola. Então, você deve literalmente se tacar na bola, de forma que obrigue o oponente a entregar a bola para o amigo que está atrás de você. Então, assim, o obrigando a fazer um flick por cima de você, simplesmente para que a bola sobre para o seu teammate e ele consiga pegar a sobra e assim continuar o ataque. A próxima regra é bem simples e é dar like e se inscrever aqui no canal. Sério, rapaziada, me ajuda demais. E aproveitando esse gancho, eu queria falar para vocês que, se você está tendo realmente dúvidas e dificuldade de evoluir no jogo, eu estou com um projeto de coach lá no meu Discord. Tem tudo explicadinho lá, os valores, como funciona, acompanhamento e tudo mais. Então, o link aí vai estar na descrição do vídeo. A quinta regra é acompanhe o kickoff. Sempre no modo de 2v2, devemos acompanhar pelo meio o kickoff do nosso amigo, pois a chance de sobrar uma bola e você conseguir continuar para a finalização é muito grande. Somente não acompanhe o kickoff, né? Caso o seu teammate mandar você ir para a direita ou esquerda, ou seja, ter uma call do kickoff. Caso contrário, no modo de 2v2, acompanhe o kickoff do seu amigo, porque é muito fácil de sobrar uma bola para você. Sexta regra, estar no chão e tentar ganhar a bola de alguém na parede. Quando um player estiver na parede e você estiver no chão, a vantagem é totalmente dele. Se ele está na parede com a bola dominada ou então uma bola perto dele, não tente realizar um bloco ou um rush direto. Repense a sua estratégia. Se você rushar seco estando no chão, é muito fácil do player que estiver na parede tirar de você. Ele pode fazer a bola pingar no chão e passar por baixo, ele pode fazer a bola subir, ele pode tirar para o lado, ele pode te dar um fake. Então assim, ele tem mil e umas possibilidades. Então uma boa ideia é acompanhar a bola voltando para o seu campo ou então até mesmo esperar o suficiente para a bola chegar no corner e aí você subir na parede e fazer a defesa. Sétima regra, não flip na defesa. Flipar na defesa é um pecado para você. Quando você flipa, nesse momento que seu carro está no ar e realizando o movimento do flip, esse giro, você fica basicamente em defesa. Então, se você flipa na defesa e uma bola vem rápida para a sua direção, você não consegue pegar ela. Ou se você flipa e algum adversário vem te bampar, você não tem como desviar e assim fica open net para o time adversário. Então, sempre se lembre, se você estiver na defesa e o time inimigo estiver com uma situação de vantagem para o seu ataque, estiver acontecendo um contra-ataque ou uma situação que você está pressionado, não fique flipando na defesa. Faça flips que você realmente saiba que está muito safe a situação, pois o flip acaba por algumas vezes te atrasando e você não consegue fazer nada porque você está no meio do flip. Oitava regra, sempre segure o power slide, derrapagem, ao cair. Quando você cai de uma certa altura, o seu carro dá uma afundada no chão. Essa afundada acaba por feiar seu carro e assim você perde velocidade e momento. E pior ainda, se você cair de uma forma um pouco errada, você pode acabar tendo seu carro virado no ângulo de 180 ou até mais. Mas se você segurar o power slide, isso não acontece. E você também não freia. Seu carro conserva o máximo de velocidade que consegue, assim acelerando bem mais rápido, depois que quando você for fazer um recobre, sendo com speed flip ou qualquer outra mecânica. E assim, também, evita o risco do seu carro virar sem querer. Nona regra, sempre use o wave dash ao sair da parede. Sempre que você sair da parede, acelere seu carro com o wave dash no som. Assim, você terá uma velocidade extra e em algumas situações você já sai com o Super Sonic, dependendo da velocidade que você já estava na parede. Ao invés de somente descer da parede normalmente, porque descer da parede é muito mais devagar se você fizer todo o movimento da parede do que simplesmente pulando e fazendo um wave dash. Então, é recomendável. E o seu recobre agradece que você saia da parede fazendo uma wave dash. Décima regra, nunca solte boost já em Super Sonic. Acredito que todos saibam. Mas existe uma velocidade limite que o seu carro consegue alcançar e ela é atingida quando o seu carro está em Super Sonic. Eu só queria abrir um parênteses aqui, que essa não é a velocidade realmente máxima, o teto de velocidade que o seu carro alcança. Mas é a única maneira que você consegue convencionalmente de alcançar Super Sonic sozinho. Quando esses rastros atrás das suas rodas e mais partículas de vento começam a aparecer na sua tela, esse é o ponto que o seu carro está na velocidade máxima que você pode atingir normalmente. E você não consegue e você não precisa mais soltar boost, pois não terá nenhuma diferença na velocidade. A velocidade vai ser basicamente a mesma. Décima regra, não givear a bola. Entregar a posse de bola por simplesmente não saber o que fazer é uma das piores escolhas que você pode ter. Tente ao máximo deixar a bola em seu domínio ou busque um passe ou até mesmo caso esteja sem boost, procure um boost ou dê um bloco com o oponente sempre visando seu teammate ou uma posição que fique favorável para você. Somente give as bolas em caso de clear, tá? E que não tenha nenhum teammate para receber esse clear. Então se você está sendo muito pressionado, seu time está ficando muito sem boost no seu campo de defesa, aí sim você pode fazer um clear e givear a bola para o time adversário e você precise de tempo para respirar e pegar a boost. Caso contrário, não give a bola. Décima segunda regra, ao prediampar sempre force a subir. O que eu quero dizer com isso é que sempre que você for prediampar uma bola para antecipar a jogada do oponente, force ele a subir com a dribble e levar para um dunk. Assim fica muito mais fácil de um teammate seu subir na backboard e tirar. Isso porque fica muito mais difícil do inimigo fazer o gol se você está forçando ele a subir e ele não tem escolha, a não ser subir para a praça de você. Assim fica muito mais fácil do seu parceiro na backboard tirar essa bola e acabar sobrando uma oportunidade de contra-ataque para vocês. Então sempre se lembre, para você cortar essa possibilidade do inimigo de fazer o gol, force a subida da bola. Décima terceira regra, não bumpar o inimigo com a bola quando você estiver voltando. Não entenda errado, bumpar o inimigo na rotação é extremamente importante e eu já deixei isso muito claro para vocês. Porém, quando você está voltando e o inimigo está com a bola, não bump ele. Porque você pode acabar fazendo um gol contra sem querer. E eu já vi isso acontecer demais e até mesmo às vezes eu acabo fazendo isso. Então, se você quer ajudar o seu amigo, foque em tirar a bola e não em bumpar o inimigo, combinado? Mas atenção, isso é válido somente para situações em que você está voltando para o rumo do seu gol. Caso esteja para o rumo do gol adversário, você pode bumpar ele normalmente. Mas caso você esteja contra, um pouco atrás do seu inimigo que está atacando você, foque na bola e não nele, tudo bem? Décima quarta regra, não avançar demais esperando um passe. Quando você estiver acompanhando o seu teammate na rotação de ataque, evite ficar muito avançado para receber esse passe. E se o passe acabar sendo ruim do seu teammate, você vai sair prejudicado, porque o time inimigo vai conseguir fazer o clear antes de você chegar. Então, fique um pouco mais secuado, um pouco fora da área do goleiro, para que consiga tomar as melhores decisões, caso aconteça um clear e um passe ruim, ou caso o passe seja bom e você consiga finalizar. Pois a vantagem de defesa é realmente do oponente, fica muito mais fácil dele defender do que você de finalizar o gol, porque ele não precisa mirar em algum lugar específico para tirar a bola, ele só precisa clinar, enquanto você precisa mirar em algum lugar para realizar o gol. Antes de a gente entrar na última regra, eu queria convidar todos vocês a entrarem no Discord do canal e também a deixarem o like e se inscreverem aqui no canal, rapaziada. A gente tem crescido demais aqui, e eu fico muito grato que vocês estão gostando muito dos vídeos, todo o feedback que vocês me dão lá no Discord, o feedback que eu estou recebendo aqui nos vídeos do YouTube mesmo, ou então até mesmo vocês que estão aparecendo lá no meu canal da Twitch e acompanhando as lives aos finais de semana, eu agradeço demais todo o feedback que vocês estão dando, viu? E a última regra é a regra 36. O Bolsonaro quer comer meu... Caralho!